Isso, um pai entrando no ônibus, agora um pai, um pai velho aqui desse, com um facão amolado, sabe aqueles facão, Guilherme, aqueles facão de abrir caminho na selva amazônica, eu ia dizer, bota o pipiu aqui, bota o pipiu aqui, não, bota o pipiu aqui. Guilherme, vamos fazer a dramatização, vamos fazer, solta a câmera, entra a velha e vem cá. Deixa eu pegar o facão. Vamos lá, aqui, vem cá. Não é? Segure. Aqui. Ali está o cobrador, você está olhando para o cobrador, tá? Ali está o cobrador. Isso, ali, ali, ali onde eu estou olhando, na lente, que é a sua câmera. Aí você pega assim. Eu sou o pai do cobrador que está entrando no ônibus agora, tá? Aí eu estou chegando no ônibus, olha. Eu estou chegando, lá vou eu, chegando no ônibus aqui. Aqui. O senhor pode me explicar o que é que o senhor está fazendo? Eu? Estou. O senhor está o quê? O senhor está pronto. Acabou-se. Acabou-se. Nunca mais. Nunca mais ele se dividir desse jeito. Não é? Resolver. Precisa de cadeia? Precisa de cadeia? É a mesma coisa de estuprador. É a mesma coisa de dirigente dentro dos ônibus. Guiné, vem aqui de volta. Quer ver uma cena que eu vejo direto quando o ônibus vem lotado do Benedito Bentes? Vem cá, Guiné. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Pega aqui na vara do ônibus, no cano aqui do ônibus. No cano. É assim. Exato. Aí o ônibus está apertado. Aí os caras se aproveitam das meninas, viu? Os cabas se aproveitam. Aí vem aqui tapindo assim, ó. Aí vem. Que isso, Siquinho? Acaba que faz isso é um caba safado. O Guiné não saiu do lar porque ele gosta do negócio. Ele está acostumado com aquele, né? Benedito Bentes, Pontavelha, ele está acostumado.